Por exemplo, eu tenho essa característica de ter o ódio, né? Eu tô falando eu pra facilitar o exemplo. E por que tem? Hã? E por que tem? Principalmente quando comentam na hora que eu tô falando. Eu odeio, eu odeio. Desagradabilíssimo. Mas é o seguinte, a questão é... Eu vou me doutrinar a não odiar. Sim. Então é uma coisa que eu vou treinar a fazer... Ou a perdoar, ou o que seja. Mas não é uma coisa minha. E ela não precisa ser, né? O que eu quero dizer é... Chegar no final da vida, eu tentei tanto combater esse sentimento. Às vezes eu ganhei, às vezes eu não ganhei, né? Sim. Por isso que você tem que... Então, aí que tá. Às vezes você ganhou e não ganhou. E se não ganhou, você pode se tornar na velhice um idoso pior ainda. Que é onde vem o Alzheimer. Deus me livre, guarde uma cama. Tem caso do idoso... Tem aqueles idosos gostosos que desencarna numa luz. Tem uns que ficam 12, 15 anos numa cama sofrendo. Então, tem todas essas penitências que podem vir, infelizmente, na fase da velhice. Na época do idoso, né? Quando chegar na velhice. Sim. Então, de repente, pode sofrer em cama. Que é a pior coisa que tem. Entendi. Então, tudo isso você pode remediar. Porque se você começar a quebrar tudo isso agora, você pode evitar um Alzheimer. Porque o Alzheimer e o Pax, ele é o quê? Ele é o ódio, ele é a raiva. Ele é a ganância, ele é a mesquinharia. O Alzheimer, ele é a pura mesquinharia. Então, pessoas que tiveram muita mesquinharia, ganância, ódio. No futuro, é o Alzheimer. O apego, né? Então, o ódio, ele vai te levar o quê? Numa velhice. Então, você teve todo esse processo. Do nascimento até os seus 70 anos, vai trabalhar no ódio. Porém, você não trabalhou. Dos 80 à frente, né? Vai que não tem um desencarne antes, chega até os 100. Você vai ter dos 80 até a hora do seu desencarne, doenças crônicas. Que vai ter a quitação ali. Então, de um jeito ou de outro, você vai ter que trabalhar no ódio. Ou no meio do caminho, ou na pior fase da vida. Que é uma fase que é pra você saborear a vida. Que é a velhice. Ter a paz. Você vai ter que ter a doença. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque o ódio e a mágoa, se ele não for lapidado, cuidado. Automaticamente, você pode ter certeza que você não vai ter uma velhice saudável. É uma velhice que não tem coisa pior. Que as pessoas terem que cuidar de você. Sim. Depender do outro pra tudo. Né? Sofrer ali em cama. Eu vi casos que a pessoa tava se desfazendo na cama. Já não tinha mais nada. Tava se desfazendo. Só a família tava ali porque ama, né? Mas a pessoa em si se desfazendo em cama. Já não tinha mais a parte aqui das nádegas. A parte aqui da coxa já não tinha. Ou seja, tava se desfazendo numa cama mais vivo. Então, morto vivo. São penitências causadas pelo ódio e pela mágoa. Quando você vê um idoso, infelizmente, acamado. Com muita dificuldade de desencarnar, você pode ter certeza que foi alimentação ocorrida. Se alimentou a vida inteira do ódio e da mágoa. Assim como você também vai ver idosos de 90, 100 anos. Tive agora o modelo, né? A vossa alvina. 100 anos. Lúcida. Lúcida, lúcida, lúcida. Alegre com a vida. Desencarnou porque o coraçãozinho falhou. Mas há um mês atrás ela desencarnou. Mas assim, sutil. Não sofreu. Porque o último dia ainda, lavou suas roupas, limpou sua casa. E no dia seguinte, já não tava mais com a gente. Sim. Que é o melhor jeito de ir, né? Inclusive, médiums tem a tendência de ir embora mais velhos, né? O Chico Xavier foi embora bem velhinho. O Divaldo Franco já tá com 93. Sim. Né? Por aí. Tem muita coisa. Então, eu acho que também... E eles vão embora inteirão, né? Inteiro. Impressionante. Porque o ódio, ele envelhece. A mágoa, ela te traz totalmente a velhice, muito rápida. Pode ver que a pessoa que não tem o ódio e que não tem a mágoa, a tendência é, aparentemente, de nunca demonstrar idade. Então, você pode ver que a pessoa, de repente, tem 60, tem 70 anos, mas tá ali intacta. Por quê? Não tem ódio, não tem mágoa. A pessoa rancorosa, ela envelhece muito rápido. Tem tudo isso. Mas dá pra ver. O Deco tem 25. Ah? Deco. Tem 25. Tá acabado. Mas é... Eu tô acabado porque eu sou maduro. É. Muito ódio. Eu tô acabado porque eu sou maduro.